Recordar é preciso. O mar vagueia onduloso sob os meus pensamentos. A memória bravia lança o leme. Recordar é preciso. O movimento vai e vem nas águas lembranças dos meus marejados olhos. Transborda minha vida. Transborda minha vida. Salgando meu rosto e o gosto. Sou eternamente náufraga, mas os fundos oceanos não me amedrontam. Não me amedrontam e nem me imobilizam. Uma paixão profunda é a boa equipe média. Sei que o mistério subsiste além das águas.